Comida, eu te dei muita guarida, até dinheiro pra gastar, aí dentro vai dor Fala de repente agora Francisco, vai, vai, vai Tava com pica, com pimenta colorau, mulher da buceta grande e a mulher do João Bilal Tu agora, vai Tu, vai Francisco Não, não gosto Aquela vaca errada aí que você cantou uma tá noite Menina da brusa preta, quem foi que morreu? Se foi teu pai, se foi tua mãe, se foi alguém parente seu O que foi falta de carinho, vamos embora mais Esse bicho é duro e direto Vai, tu agora, tu, vai Mamãe, cadê o gado, que eu chamo o gado, não vem Tanto bem que eu quero o gado, o gado não me convém Mamãe, chama esse gado, pra ver se esse gado vem Eu não deixo amor do gado, pelo amor de ninguém Eu não vou nem sair do fundo de terra, punha seca Nem me case, nem namoro, mulher da bunda seca Só não tem coisa no mundo que o homem não deve fazer Vamos pra terra de questão, fazer negócio sem ver Casar com moça, falar, decona, até morrer Vai, 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 vai Eu não sei mais Você é um cantador sem futuro Mamãe teve três filhos Minha mãe teve três filhos Cada cara interesseiro Deu pra tocar sua fonte Outro pra bater panteio Eu dei pra pejar moça Que o serviço é mais maneiro Vida de gado Ela se me apalhechou pra mim Outra, a rocha Só esqueci Você tá no ar Menina me dá um beijo Só querendo o pescoço Só quero no bico do peito Porque é um lugar que não tem osso Para quando eu ficar velho Me lembrar que já fui moço Ó, vina de gado É putaria, é putaria O bicho da nega É preto que faz horror Não dela não Tem sala e cozinha Cozinha e batedor Tem um pingueiro no meio Onde faz o quadrado Eu quero ir pra Globo Tá bom Tchau Tá bom